Fundação Wadwani A criação de empregos de alto valor a nível global é a nossa missão e a nossa paixão. Nosso fundador, empreendedor bilionário do Vale do Silício, Ramesh Wadwani, acredita que a grandeza econômica de um país é baseada na força e vitalidade de seus empreendedores. O que quer dizer que a cada etapa de suas vidas, eles devem ser guiados e acompanhados para atingir o máximo dos seus potenciais. Esse processo envolve transformar pessoas engajadas para que elas consigam se tornar empreendedoras de sucesso, assim como acompanhar pequenos e médios negócios para que eles possam crescer exponencialmente. E ensinar competências essenciais para que os nossos alunos tenham melhores oportunidades. Tudo isso enquanto investimos em inovações que transformam profundamente a nossa sociedade. Porque, afinal, nosso verdadeiro impacto é medido na melhora da qualidade de vida das famílias dos nossos alunos. Nossa meta é gerar 1 milhão de empregos de alto valor anualmente e garantir a contratação e retenção de 5 milhões dos nossos alunos em diversas corporações parceiras em mais de 20 países emergentes. Para atingir o nosso objetivo, contamos com a união e a contribuição de pessoas que acreditam na nossa capacidade de mudar o mundo. Então venha e participe conosco do nosso movimento global para criar empregos e transformar vidas. Fundação Wadwani Fundação Wadwani Fundação Wadwani